Enquanto os outros brigam, eu prefiro trabalhar, conversar com as pessoas, nas comunidades, nas ruas da cidade e defender aquilo que de fato é importante para a população. Quais são os seus princípios fundamentais? Para mim, a honra, o compromisso e trabalho, o amor e o respeito são essenciais. Me conheça melhor antes de decidir o seu voto para o Senado. Faça as comparações. Eu quero ser o seu senador. Luiz Castro, um, dois, três.